Aí pessoal, hoje dia 24 de setembro de 2014, bem no início da Serra do Azeite aqui Tem um acidente ali na frente, não sei o que que é ainda Provavelmente é tombamento Aí ó, desceu correndo, já no começo, não conseguiu fazer a curva Então bom, é um 3 quartos curtinho, chute livre Um invequinho Agora vai ficar aí agarrado um bom tempo, infelizmente Fica o registro aí galera, são 11h40, bem no início da Serra do Azeite Município de Barra do Turfo com Cajati Já no estado de São Paulo, sentido de São Paulo Um abraço